E aí, aqui é o Kirozane, e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E eu só queria dizer que esse vídeo não era pra ser desse jogo, mas é o seguinte, eu vou explicar a história. Eu tava afim de gravar um vídeo de algum jogo sobre guerra, aí eu fui jogar um, a câmera não gravou. Fui gravar outro, o jogo bugou. Fui gravar outro, os players só enchiam o saco. Então, o que aconteceu? Esperei um certo tempo, chamei meus amigos pra gravar, a gente foi gravar o área 51 lá, que eu tô muito habituado aqui no canal, né? E daí, eu decidi que eu não vou postar o vídeo hoje, vou postar esse aqui que tá sendo gravado. Enfim, eu espero que vocês tenham um bom vídeo, e não esquece de deixar o like, que é muito importante, se inscrever e ativar o sininho. Porque a maioria das pessoas que assistem meu canal não são inscritos. E é isso aí, bom vídeo e... Falou! Fala, velho. Fala, velho. Fala, velho. Fala, velho. Fala, velho. Fala, velho. Cadê o Kirozen? Fala, velho. Fala, velho. Fala, velho. Vem te mostrar aqui, meu skin de minha barba, caralho. Vem, Kirozen. Vem, Kirozen. Vem, Kirozen. Vem, Kirozen. Vem na porrada, pô. É, o Alguém vai te ver, eu matei ele. Hahaha. Ele perdeu o... O skin... Mano. Nossa, porra. Matar ele! Matar ele! Ah, droga. Temos as mesmas armas. Não! 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 Matar ele! Mata! Doze! 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 Tá bom, vou voltando. Caraca! Fizão! Fizão! Tão mei! Tão mei! Tão mei! Tão mei! Tão mei! Tão mei! Ué, como que eu morri? WTF? Ele tá se vingando de ontem. Ele tá se vingando de ontem. Ah, vou furar lá... Vou furar vocês! Cão aí, pra vocês. Vai lá! Tô mei! Tão mei! Tá mei! Você tá mei! Tá mei! Eu tomei Quer calma p*** Vem aqui Lerock Calma Calma Vem escutar uma música 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 Sai daqui Vem escutar uma música pra você Não não, já ta chato Não não, sai daqui Vem.... Toma minus Ahhh! Ah ela tá morrendo Peguei o boost do cara ahh Falei Eu vou fazer um Batt pet E aí Resente seu coração Eu tô falando aqui É Protesto Tô com essa briga ai Protesto Ah velho Caraca! Caralho, gastece! Eu to vendo a briga. Fala minha senhora, gastece! Falou pro sim. Mas fuder porra. Protesto! Pegando o costo do caralho! Fito pequeno! Não, eu vou matar o saco! Agora tu tem que pegar o custo nas costas. Qual bola? Ah velho, o cara tava ali me perando. Fala minha porra! Tá recando. E aí? Já calma, já calma, já calma! Fiquei mais incrível! Nooo! Ai gente... E aí que morreu? Oxi! Será que você matou? Fiquei mais... Ah... Cara, caramba de bosta! Puta que pariu! Moleque, eu virei aquele cara lá daquele... Daquele... Au! É moleque! Vem! Tá bom. Tem que ter o Mario aqui no meio do nada. Tem que ter o Mario outra coisa. Não, não. Ah, calma! Vem, velho. Ah, velho. Só tá vindo arma ruim pra mim, cara. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. O que? Pelo amor de Deus. O que? O que? É tipo, Pelo amor de Deus. É tipo, Pem, Pim, Pim, Platico. Pela... Pelo mundo... Pem, Pude reconhecer uma gatita, e era ética, Pem, Pim, Pem, 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 Pem. eu não quero e o o que é o zé tá bom mano não vale a arma pelona, não vale a arma pelona, porra eu quase fui atropelada, eu não tomo no trem eu não sei isso, toma ai vem agora o cu da mãe, eu não fiz nada, banido eu não tomo esse rítico na boca chega aqui, cruzene chega aqui oh 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 oh, que conheço o meu gato tome, olha aqui, não, não no, olha aqui olha aqui, olha aqui, olha aqui é que o eric está atrás de mim Ele morreu. Vem cá, vem cá. Ai, que gato fofo. Mota ele. Ai, que gato fofo. Me dá caninho, me dá caninho. Ah, velho. Vem cá, vem. Ô, ô, peraí, peraí. Cadê? Vai embora. Caraca. Vai embora. Sonic é meu amigo. Ai. Parei, parei, parei. Ô, alguém me dá um... Alguém vem cá, vem cá. Alguém que tem um item. Alguém que tem item. Vem cá, vem cá. Cadê você? Não, esse aqui rapaz, esse aqui não. Chega aqui. Vem cá, vem cá, vem cá. Desce item. É bom, consegue. É bom, não tá aí. É bom, não tá aí, não tá aí. Riki, me dá item. Me dá item. Você roubou meu item, viado! Eu vou lá. O que é que eu vou lá para? É bom. Me dá o meu item? O que é? O que é? Conhece o trem? Conhece o trem, Henrique, deixa calma. O trem, Krozeny. é o trem no trem tu passa por cima dela e ele passa por cima de ti ó é o trem é o trem é o trem é o trem corre o cara me fuzilou velho por trás gang bro this is gang a para de matar não é que está parado isso vai ser o seu bom É bom? Não, por favor, sai! Eu tinha que meter a faquinha, porra Sai! Sai! Já tá! Sai, Lula! Mano, eu morro do nada, vai perder! Vai ser um gatinho! Será que eu tenho que ter um gatinho? Será que eu tenho que ter um gatinho? Será que eu tenho que ter um gatinho? É, pelo lado... Vamos dançar, vamos dançar! Peraí, peraí! Vai, sai! Vai, sai! Vai, sai! Vai, sai! Você matou! Não! 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 Não quero a palavra contigo! Não quero a palavra contigo! Céu! Eu sou de futebol, caralho! Toma! Nome de pai de filhos de espíritis! Alô? Alô? Não, do meio! É o FNAF! É o Bernardo! Quem é esse moleque? Não, não, não! Então? O que é isso moleque? Como é que ele entrou aqui? Sai, sai, sai! Você é muito chato moleque! Sai! Bom galerinha, é nesse final de vídeo que eu vou fazer, inscreva-se no canal no canal Kirozen Vai tá aqui no final do vídeo o link do canal dos participantes É isso aí do Google Olá! Eu sou o Beast! O fogo é con курado! O fogo é con курado! O fogo é combo! A 1286 A 15,000 Wake up, my child.